Música Era uma pesquisa, chapéuzinho vermelho, foi pela casa da vovó. Os três porquinhos faziam as casas e depois o lobo veio, assoprou a casa de palha, de madeira. Aí o lobo foi para o bar e chegou mais rápido na casa da vovó. A menina do chapéuzinho vermelho e os astutos três porquinhos fazem parte do imaginário infantil há muitas gerações. No Centro Municipal de Educação Infantil Severino Davi, na zona norte de Natal, o momento de contar histórias e aprender é uma grande brincadeira. A fantasia de palhaço para as professoras, um baú cheio de instrumentos, livros e fantoches. O que é que os fantoches fazem aqui? A gente bota na mão e brinca. Tudo isso acontece há mais de um ano, desde o momento que Natal passou a participar do projeto Para Lá Pra Cá, patrocinado por uma grande rede de magazine. O Instituto C&A lançou um edital para o Nordeste, concorreram 70 municípios. Natal foi escolhido entre esses 70 municípios. Cinco municípios do Nordeste atualmente participam desse projeto junto com o Natal. O projeto está sendo desenvolvido em 30 centros municipais de educação infantil, mobilizando mais de 5.300 alunos. Eu já assisti sabe o que? Um negócio que é um filme de terror que tem uma música sabe o que? Do monstro. A professora Marluce participa da formação e recebe toda a orientação técnica e pedagógica para desenvolver as atividades com os alunos. Desde que o Para Lá Pra Cá passou a acontecer no Severino Davi, ela é só entusiasmo e a motivação pelo interesse dos alunos por esse novo jeito de aprender a ler e imaginar o mundo. As professoras da educação infantil têm que usar desses artifícios justamente para encrantar as crianças, para chamar a atenção. Porque como eu falei, o brincar é brincando que eles aprendem. Era uma vez uma menininha mimosa. Com uma pitada de teatro e circo, a professora Aparecida incorpora a palhaça Lalita. Para ela, a fantasia torna a aprendizagem alegre e divertida. Eles estão adquirindo uma outra forma do educar, do aprender, que é brincando, cantando, se divertindo. Uma socialização entre o professor, o aluno e os seus amiguinhos das outras salas. Então isso é muito importante para o desenvolvimento deles. As brincadeiras dão leveza a cada etapa das atividades, coisa que esses pequenininhos sabem fazer muito bem. E os três para quem fica infelizes para sempre. Fantasmático!